Por que não? Não sei. A noite caiu de repente. O céu escureceu sobre a clarabóia. O zelador me ofereceu uma xícara de café. Eu sou viciado em café. Depois eu quis um cigarro. Mas eu não tenho dúvida se eu devia fumar na frente da minha mãe. Ofereci um cigarro ao zelador e nós fumamos. Ele disse que os amigos da minha mãe estavam vindo pra vê-la. E que ele precisava pegar algumas cadeiras e mais café. Apesar de cansada, eu estava bem. Podia sentir o cheiro das flores no ar. Acho que cochilei um pouco e um sussurro me acordou. Aí os amigos da minha mãe entravam. Fala aí, galera do Circuito Livre. A gente está aqui nos bastidores do Sesc e Tandinho. E a gente vai bater um papo com o Guilherme Leme. Pra falar da peça O Estrangeiro. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente. Como é que é? Como é que está sendo? É o primeiro monólogo? É o primeiro monólogo da minha vida. Que peso isso tem. Tem muito peso. Quando eu estava ensaiando. Nossa, deu um pavor. Eu quase parei o ensaio na metade. Porque é muita responsabilidade você estar sozinho lá no palco, entrar, encarar e saber assim, começou a peça. Tudo depende de você, do começo ao fim. Eles vão ficar olhando pra você o tempo inteiro, entendeu? E você não tem com quem jogar bola. Quer dizer, dá pra jogar bola, dá pra bater bola com a plateia, né? E na realidade também tem... Não é só o monólogo. Na realidade, o monólogo é assim, né? Porque tem o Marco Schindera que está fazendo a iluminação, que é o Sol, que é como se fosse um personagem. É, é. Tem várias coisas da cenografia, da iluminação, enfim. Mas é o monólogo, né? É um ator sozinho em cena. Mas nesse monólogo eu estou ali batendo um papo com a plateia. Então, pelo menos eu tenho a plateia, né? Isso já me dá um alívio bom. Mas é complicado você sentir esse peso da responsabilidade toda nas costas. E durante o ensaio eu fiquei bastante apavorada. Mas depois que estreou foi uma delícia. Hoje em dia eu adoro entrar e contar essa história. Adoro. E na verdade a gente até... É por isso que rolou que dois anos você meio que ficou fazendo um workshop. Você até brinca isso. É mais por causa disso. Porque tem esse peso do monólogo de você pensar e encarar isso sozinho? É, na verdade o que aconteceu é assim. Eu demorei dois anos pra captar a peça, né? Fiquei desenvolvendo. Mas foi muito bom demorar esses dois anos porque eu aproveitei e me preparei muito. Estudei muito, li a obra inteira do Camus. Fiz aula com filósofos, com estudiosos da obra do Camus. Fiz várias leituras antes de começar a ensaiar. Várias leituras públicas em centros culturais, na casa de amigos. Eu adorava fazer uma leitura pra ouvir opinião. Trocar figurinha, adaptar melhor o texto. E quando eu comecei a ensaiar, eu fui muito bem preparado, sabe? Eu tava já com uma bagagem interna muito legal. Isso, graças a Deus, me ajudou. E como é que é esse trabalho? Como é que é ser dirigido pela Vera? Depois de uma amizade de 20 anos, de onde surgiu essa parceria pra fazer o monólogo com você? Bom, como você disse, nós fomos amigos há mais de 20 anos, né? Eu e Vera. Já fomos namorados. Já moramos junto, como amigos. Enfim, a gente tem... Acho que foi impossível. É, a gente tem uma relação super legal. A gente já viajou pelo mundo pra ver... A gente gosta das mesmas coisas dentro da arte. A gente é apaixonado por artes plásticas. Eu levo muito a Vera pra ver shows de música, porque ela não é tão animada, mas eu sou. A gente vê muito cinema. A gente, eu e Vera, temos uma preocupação muito grande como artistas, como atores. de não ficar preso só naquela área do teatro, né? Ou da televisão de cinema, mas fazer uma outra... Fazer uma conversa com os outros tipos de arte, né? Com a música, com as artes plásticas. Isso é muito importante e isso aparece no nosso trabalho. Então, foi maravilhoso trabalhar com a minha amiga. Melhor do possível. Parceria perfeita. Mas aproveitando essa deixa, me explica um pouquinho. Então, na realidade, vocês estavam na Dinamarca, né? E resolveram como é que veio esse texto pra você. Como é que você decidiu, ah, é isso que eu quero fazer, esse é meu monólogo. Porque tem que ter um encontro, assim, com o texto, né? Então, a gente tem um amigo em comum, eu e a Vera, que é um ator e diretor dinamarquês. E professor também, de teatro. É uma pessoa de teatro maravilhosa, que mora em Copenhagen, Morten. E a gente, eu e a Vera, fomos passar o Natal com ele. Há dois anos atrás. E durante o Natal, ele resolveu me dar um presente. Ele falou, vou te dar um presente. Uma peça que eu fiz aqui na Dinamarca, que foi muito legal. E eu acho que você devia fazer no Brasil. E me deu o texto, a adaptação dele, do estrangeiro. Eu li no avião de volta, fiquei apaixonado. Falei, nossa, esse vai ser meu próximo projeto. E daí, mergulhei em tradução, estudo. Traduzi com a Liane Lazoski, que inclusive mora em Teresópolis atualmente. Enfim, foi um presente que caiu do céu. Coisa de Deus. Eu vi que também você participa da direção junto com a Vera. Como é que aconteceu isso tudo? Sua primeira direção também? Não, não. É porque ela, nesse caso, era o seu monólogo? Não, eu já dirigi. Quem nunca tinha dirigido era a Vera. Na verdade, na hora que saiu o projeto, eu chamei a Vera e a Vera estava gravando uma novela. Não me lembro o nome agora. A última que ela fez da Sete. E gravando muito. Ela falou assim, olha, eu não tenho tempo para me dedicar a esse trabalho. A gente tinha muito pouco tempo de ensaio para estrear, porque apareceu uma data que a gente tinha cinco semanas para estrear. E daí eu falei, ai, Vera, vamos dar um jeito. Ela falou, então vamos fazer o seguinte. Eu cuido de você. Eu dirijo a sua interpretação. E você dirige o espetáculo. E a gente fez essa parceria. Ela fez a direção de ator e eu fiz a direção do espetáculo. A direção cênica. E como é que é? A gente vê muito isso acontecendo na área de vocês. Muito ator que passa a ser diretor e vice-versa. Tais como Wolf, Jorge Fernando, Miguel. Isso é uma lei natural dos fatos? Ou tem que ter uma vocação a mais? Nem todo ator tem vocação para diretor ou tem facilidade? Como é que funciona isso? Não, acho que isso não é uma lei natural e nem assim, nem... Tem que ter um dom ali dentro. Tem que ter... A gente já... Essas pessoas, por exemplo, que você citou, outras, eu inclusive, a gente é... Ator metido, que eu chamo, sabe? A gente é ator, mas a gente não está preocupado só com o nosso trabalho de ator em cena e tal. Quando a gente está em cena, a gente está preocupado com tudo, com o todo. E uma hora você descobre assim, você fala assim, peraí, eu sou ator, mas eu também sei agora fazer tudo isso. O que está em volta, a luz, a encenação, o figurino de cena, enfim. Sei conceber um espetáculo e daí você parte para o outro lado. Porque vem uma necessidade interna disso, sabe? Um espetáculo. Bom, e seu último trabalho é Fim Chama da Vida. Tem algum projeto assim na TV ainda? Ou você vai continuar rodando? Quem tiver também a fim de assistir o estrangeiro, tem algum site que o pessoal possa ver e correr atrás? O estrangeiro... Não, não tem um site não. Eu estou em cartaz no Teatro do Leblon, de quinta a domingo. Quinta-feira tem uma matinê, às cinco horas da tarde. Sexta e sábado é às nove e meia da noite e domingo é às oito. Teatro do Leblon, lá no Rio. E... Qual era a sua outra pergunta? Se tem algum próximo projeto? Não, para a televisão não. Eu tenho vários projetos para teatro. Eu começo a dirigir agora uma peça que vai estrear no Centro Cultural do Banco do Brasil em outubro. Um texto em inglês chamado Laranja Azul. Esse eu vou dirigir. E logo depois eu começo a dirigir. Só dirigir também, porque eu vou continuar com o estrangeiro. O estrangeiro ainda tem longa vida. Vou dirigir um espetáculo chamado Rock Antígona. É uma adaptação que eu fiz da Antígona do Sófocles. É uma Antígona contemporânea ao som de rock. Adorei, gente. Espero que você de casa tenha gostado. Então ficou a dica aí para você que não pôde assistir aqui no Sete Chiquitandinha, o estrangeiro. Vai até o Rio aqui do lado, não tem desculpa. Roda um pedacinho da peça aí e a gente fica aqui com um abraço gostoso do Guilherme Leve. Obrigada. Adorei. Obrigada. E aí E aí E aí